RKA4JL Você viu em vídeos anteriores que a derivada em relação a x do logaritmo natural de x é igual a 1 sobre x. Mas se você quiser saber a derivada em relação a x do logaritmo na base a de x, quanto é que isso deveria ser? Bem, nós podemos utilizar uma propriedade dos logaritmos, que é, se você tem log de b na base a e você quer transformar para outra base, isso é log de b na base c sobre log de a na base c. Essa propriedade é muito importante e você vê nos vídeos da Khan Academy essa prova, tanto da troca de base, tanto quanto a derivada do logaritmo natural de x. Essa base é interessante, pois na sua calculadora você tem logaritmo, normalmente, por exemplo, se você tira log de 100, vai dar 2, porque está implícito que aqui a base é 10. Ou se você tiver logaritmo n de x, é o logaritmo na base e de x. Ora, mas se você tiver logaritmo de 8 na base 3, você pode passar para um logaritmo na base 10 de 8 sob logaritmo na base 10 de 3, isso aqui está implícito que é 10, ou logaritmo na base natural de 8 sob logaritmo na base natural de 3. x. Voltando para o nosso problema, se nós temos o logaritmo de x na base a, nós podemos dizer que é a derivada, em relação a x, do logaritmo de x na base e, sobre o logaritmo de a na base e. Ou a gente pode escrever da forma ln de x sobre ln de a, isso tudo a derivada em relação a x. Ora, ln de a é uma constante, portanto, eu posso dizer que é 1 sobre ln de a, vezes o logaritmo de x, que eu sei que é 1 sobre x. Então, ficamos com a derivada, em relação a x, do logaritmo de x na base a, é igual a 1 sobre o logaritmo natural de a vezes x. Colocando outro exemplo, vamos supor que você tenha g de x igual a menos 3 vezes o log na base π, que é o número de x. E você queira saber a derivada. Portanto, a derivada, menos 3 é uma constante, ficamos com o logaritmo natural de π vezes x.